Olá, eu sou Denise Conrad e venho aqui mostrar mais um vídeo de uma operação realizada na nossa sala de sinais pelo Skype. Nessa entrada, nós fizemos na USDCAD, onde o objetivo foi a venda. Ok? Nós entramos, fizemos a entrada, 1.3193, takes 1.3995, 1.3783, 1.3440, SL, 1.31789. Nós fizemos essa entrada e agora nós estamos com um lucro de 180 dólares. Para vocês, tem muitos aqui que podem até achar esse valor pouco, tá? Mas veja, para quem tem um volume maior na carteira, poderia ter entrado com um lote de 300k ou mais, tá? Eu acredito que você trabalhar defensivamente muitas vezes em certas paridades, você está constituindo, você está montando uma estratégia que te dê uma segurança de trabalhar mais agressivamente em outras paridades. Bom, esse foi mais um vídeo. Deixa aqui o teu joinha, o teu comentário. Esse e outros vídeos vocês encontram no meu canal do YouTube. Denise Conrad. Abraços.